Música Cada vez mais entusiasmado com os assuntos, o Gustavo vem trazendo a Fernanda, que ela vem traduzindo para todos nós, e principalmente para você, nossos queridos telespectadores, o que é a sensualidade, né? Essa palavra sensual que faz com que todos nós, que somos homens, gostaríamos muito que as mulheres cada vez mais tivessem esse conhecimento, essa delicadeza. Então vamos dar aqui o boa tarde a Fernanda Paulive e dizer para ela que é uma grande satisfação estarmos aqui nos estúdios da TV Transamérica, canal 59 UHF, para trazer informações sobre este assunto que não só interessa a nós homens, como também a vocês, nossas queridas telespectadores. Boa tarde. Olá, gente, que novidade é essa, que família polivalente, né? Temos o Gustavo e agora o Maurício aqui, comandando o seu Magazine TV hoje. Então, para mim, foi uma surpresa super agradável, espero que você de casa também, que eu acho que a qualidade só continua igual ou maravilhosamente superior e boa. Enfim, Gustavo, não fica com sumo, tá? Eu sei que você volta, mas, ó, muito bom ter você aqui, você está com a gente no nosso quadro da R da TV. Se você ainda não mandou o seu caso, manda para a gente, para a gente poder discutir a relação até ao vivo, dar a nossa opinião. Você que está assistindo pelo Facebook, pode interagir também, colocando lá os seus comentários enquanto está subindo o nosso streaming. Vamos lá, pessoal, compartilha, participa. A gente tem um caso bem interessante hoje e o próximo pode ser o seu. Então, a gente espera lá no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, já na tela. Manda para a gente, se você não quiser se identificar, não tem problema. O que importa é que você, né, entre em contato com a gente. Vamos tentar ajudar você em casa. Se você não tiver um caso, pode mandar um tema também, para a gente discutir aqui ao vivo. Enfim, vamos lá, discutir a relação. E hoje eu passo a bola para o nosso novo apresentador do quadro, né, para que ele passe o caso de hoje para você. Bom, Fernando, o que nós podemos dizer é que muitas pessoas assistindo o programa Show Magazine TV, eles estão curiosos e até mesmo trazem realmente os seus casos. A gente tem aqui sempre o cuidado de não dar o nome das pessoas, mas o caso de hoje que eu gostaria que você explicasse é de uma moça que tem 27 anos e ela diz assim, tenho 27 anos, estou solteira há 3 anos e desde que acabou o meu último namoro. E ela diz que durante esse tempo ela já tentou se envolver com diversos homens, né, porém tem sido muito difícil e um dos motivos disso acontecer é porque ela não consegue apagar da sua memória, né, o seu ex, que é esse relacionamento muito forte. E ela vem dizendo assim, fui e acho que ainda sou apaixonada por ele, no fundo acho que ele também é por mim. Será que é uma ilusão? Será que isso é verdade, né? E durante todo esse tempo que estamos separados, ele sempre me procura. Manda mensagens, às vezes saímos, enfim, ela está desabafando aqui com a gente. Mas depois ele some, diz que ele desaparece e deixa ela muito confusa, né, e sempre que estou conseguindo me libertar desse sentimento, ele acaba reaparecendo e ela acaba cedendo e depois ela sofre novamente com esse relacionamento. E ela pergunta aqui finalmente, o que eu posso fazer para que ele volte de uma vez para a minha vida? Então eu acho que é uma paixão assim, muito louca e que muitos acabam de repente tendo essa confusão realmente, porque uma coisa é você gostar, ter uma construção de relacionamento. Mas acho que nada melhor do que a Fernanda estar falando para nós, então, sobre esse caso de hoje. Maurício do céu, para mim assim, me deu três tipos de embrulho, porque veja bem, amiga, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é, anota aí o telefone, diz que denúncia. Porque para mim, claramente, isso é um caso de assédio moral. Por que eu te digo isso, amiga? Olha só. Três anos que você está separada desse homem, você não te lhe dá cabeça, e ele vai e volta, ele vai e volta. Ou seja, uma pessoa quando quer de verdade, ela faz de tudo para permanecer na sua vida. Confuso, não confuso, com problema, sem dinheiro, o que for, ela vai querer estar do seu lado. Vai querer dividir isso com você, não só as coisas ruins, mas principalmente as coisas boas. Agora, ele não entra na sua vida de vez, não volta, mas também não deixa você se envolver com ninguém, porque toda vez que você tenta esquecer, ele reaparece para dar aquela, sabe, mijadinha no poste. Desculpa o palavreado, mas é justamente isso, o cara só está marcando território, cercando. Por que? Quando ele está lá, você não fazia nada, que ele não tem, né, de repente, alguma outra coisa melhor para fazer, dói, amiga, mas é a realidade, ele vem e te procura porque ele sabe que você vai estar ali disponível. Então, assim, Maurício, posso estar errada? O que você acha? Olha, da minha opinião, nós que somos, vamos dizer assim, participando do lado masculino aqui no programa... Essa opinião masculina é bem-vinda. Eu te diria que você está com toda razão. Existem homens que você vai observar, tem um talento, é bonito, é bem apessoado. Amiga, é um homem falando, apresenta a fala. Ele apresenta-se cheiroso, ele tem lá as suas qualidades e, de repente, ele, sabendo dessa circunspecção, que é tudo aquilo que está ao redor, ele faz como se fosse ela uma isca perfeita, porque liga num dia em que ele realmente não tem outro programa e fala, hoje vamos jantar, né, hoje vamos sair, vamos dançar. Então, ela está realmente assim dentro da paixão e daí aqui eu gostaria que você falasse um pouco o que é a paixão na vida de uma pessoa, porque nós sabemos que a paixão, ela realmente apaga todos os outros sentimentos, os comentários das outras pessoas, às vezes ficam ao lado, ela não enxerga realmente. Então, essa é a minha opinião, Fernanda, porque eu acho que ela está realmente assim, a palavra não seria obsidiada por esse rapaz aí, mas ela está louca realmente de amor. Não, e refém, né, e refém de uma coisa doentia, porque veja, é uma coisa meio simbiótica, ele usa, mas ela se permite ser usada. Então, ninguém faz com você, porque você não deixa ele ser em primeiro lugar. Se esse cara está fazendo tudo isso, é porque você está permitindo que ele faça isso na tua vida. Ou seja, toda vez que ele bate na porta, você abre, para ele a situação é cômoda. Quem tem que dar um basta nisso é você. Fala assim, amigo, ou você vem de uma vez ou some da minha vida. Por quê? Porque senão, para ele, não vai mudar nada, ele vai continuar fazendo. Agora, respondendo a tua pergunta, Maurício, a paixão assim, a paixão para mim é o que move o mundo, a energia que move o mundo é a paixão. Sempre que você se apaixona por alguma coisa, você se apaixona por um projeto, você se apaixona pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pelo seu relacionamento, você consegue colocar a sua energia em movimento e fazer com que as coisas aconteçam. Mas a paixão, ela é a mola propulsora, no caso. Mas o que vem depois, que é o amor, que é aquela coisa mais perene, ela vem sendo construída com intimidade, com o tempo. E é aquilo que realmente faz com que as pessoas vivam intensamente um sentimento duradouro. Então, a paixão é necessária? Super. Precisa acontecer, precisa, porque ela é o start, é o estopim, é o gatilho. Agora, para que o amor venha, para que o amor aconteça, você precisa sublimar a paixão, transformar a paixão num sentimento mais elevado. E realmente, se a pessoa fica presa nessa coisa da paixão, ela fica cega, surda, muda, burra. E aí não adianta, não adianta a amiga avisar, não adianta a pai falar, não adianta ninguém dizer, não está certo, não está acusando, talvez a gente esteja dizendo isso para você, e você já tem ouvido isso de outras pessoas, mas você não quer entender, né? Eu vejo também, Fernanda, que existe uma grande preocupação, assim, de nós aqui estarmos colocando o nosso, vamos dizer assim, bedelho nessa relação deles. Com certeza. Mas eu acho que é uma sugestão. A Fernanda, ela tem essa facilidade, porque ela é especialista na parte das paixões envolventes, aí entre homens, mulheres, entre relações, né? E eu gostaria de também colocar aqui um grande questionamento. Vamos colocar um grande ponto de interrogação, então, nessa moça que nos mandou essa questão. Primeiro, saber se ela gostaria de ter uma relação mais séria, se ela gostaria de ter um namoro, depois noivado, um casamento, e até mesmo dentro do futuro, ter filhos. Ela está com 27 anos, e até antes aqui de nós iniciarmos o programa, eu falei assim, Fernanda, como é que está a situação hoje da mulher preocupada com o trabalho, preocupada também com a relação dela familiar, e a questão da idade de 27, próximo aos 30, quando antigamente eles falavam, puxa, ter filho depois dos 30, tem algo assim de risco e tal. Qual que é a tua opinião, Fernanda, sobre esse assunto? O que você acha? Ela será que está construindo também esse futuro, sonhando lá na frente? E é isso que a gente deveria, talvez, estar refletindo junto, não só com ela, mas com todos os nossos telespectadores. Bom, veja bem, na minha opinião, assim, toda a história tem três lados, né? E a verdade sempre tem três lados, o meu, o seu e a verdade propriamente dita. Então, lógico, a gente está colocando nossa colher nessa relação, sabendo só o lado da moça, né? Às vezes o rapaz tem uma outra versão, e talvez a história dos dois juntos não seja a que realmente acontece. Mas, tendo em vista que a gente só tem o lado dela, o que eu posso dizer? Existem duas possibilidades. A primeira, realmente ela quer alguma coisa mais séria, ela gosta desse rapaz, ela sabe, durante esse tempo que eles permaneceram juntos, ela idealizou, fantasiou, criou um relacionamento possível, talvez vislumbrando, inclusive com o pai dos filhos, aquela coisa toda. Mas, também, tem um outro lado, né? Que eu, às vezes, coloco o dedinho na ferida, porque, assim, muitas vezes a pessoa, ela se acostuma numa zona de conforto do tipo assim, é ruim para mim, eu sofro, mas eu sei lidar com esse tipo de situação. Ou seja, será que se ele realmente viesse, peitasse, falasse, não, vamos ficar juntos, vamos casar, ela daria conta? Então, às vezes, ela fica se escondendo atrás, né? Do medo de assumir uma relação mais séria, e colocando nele a culpa do tipo, ele não vem. Porque, se ela quisesse, ela já tinha trocado e falado, realmente, vem para a minha vida, vamos fazer alguma coisa acontecer, e não ia ficar nesse pingue-pongue, cedendo, gostando, deixando. Então, pode ser que, né? Ou, realmente, ela quer alguma coisa e não sabe como reagir, ou, baseada nessa zona de conforto, que, mesmo sendo ruim, ela aguenta, porque é onde ela sabe lidar, onde ela consegue administrar mesmo, não sendo bom. E, não sei, no caso, seu amigo aí de casa, que está assistindo, porque a gente te avisou do caso, qual é o teu caso? O que você acha? Você acha que você está acostumada com isso? É ruim, tudo bem, mas eu sei lidar? Ou você está fantasiando em cima ainda de uma coisa que poderia acontecer? Bom, de qualquer forma, sim. Não está bom. Então, decida, amiga. Você já não tem uma situação boa. Então, resolva, para sim ou para não, coloca um ponto final nessa história. Agora, falando com relação à maternidade, hoje em dia, as técnicas de fertilização, e até o próprio acompanhamento, as mulheres estão se cuidando muito mais, cuidando do corpo, cuidando da sua energia, a alimentação mais saudável. Então, isso realmente melhorou a qualidade de vida da mulher para que ela possa ter filhos saudáveis, uma gestação tranquila, mesmo após os 30 anos. Claro, tem que ter acompanhamento, uma série de coisas, mas não impossibilita. Então, hoje em dia, realmente, as famílias acabam se formando mais tarde. E eu acho muito bom, até por um lado, porque isso também dá tempo das pessoas amadurecerem emocionalmente. Aquela coisa de casar lá com seus 20 e poucos anos, mal e porcamente decidiu a profissão, está começando uma carreira, não sabe administrar, às vezes o primeiro conflito de dinheiro, de qualquer coisa, acaba a relação. Então, com a cabeça mais formada, talvez a vida profissional mais estabilizada, a pessoa tenha mais cabeça também para administrar o relacionamento. Então, agora, amiga, 27 anos, você tem, assim, deve estar no auge, na flor da idade. É isso que eu entendi. Meu Deus, né? Eu acho que a idade dela é maravilhosa. Vai ficar empatando todo tempo essa vida. que tem que tomar decisão. E aí eu te perguntaria bem objetivamente, Fernanda, como dizer não, né? A pessoa, ela manda o WhatsApp, a pessoa manda e-mail, a pessoa liga. Como que você elimina de uma vez por todas, então, uma pessoa que gosta de você, que você não quer mais ter nenhum tipo de relacionamento com ela? Olha, difícil, né? É uma perguntinha, assim, que mata o ser humano. Mas, olha só, partindo do princípio que você vai ouvir o que a gente está te falando e, ó, realmente, para mim, não dá mais. Essa situação me machuca mais do que me faz bem e eu quero botar um ponto final nisso. Primeira coisa, esclarece isso para ele. Olha, você tem, eu estou te dando a oportunidade de assumir a minha vida, entrar de volta. Você já viveu comigo um tempo, a gente já teve uma relação legal, você sabe das possibilidades e sim. Ou você vem, ou você some. Então, assim, eu te dou até, sei lá, amanhã ou até o final do dia hoje para você falar alguma coisa. Enfim, dependendo do que ele disser, você já vai poder avaliar o que a gente está te dizendo realmente é a verdade ou não. E aí se posiciona ou simplesmente assim, gente, ele já foi, voltou, nunca teve consideração e respeito por mim, acaba e pronto. Bloqueia nas redes sociais, bloqueia no WhatsApp, apaga, tira essa pessoa da tua vida, elimina todas as possibilidades, mais ou menos, reais de contato, porque assim, vou te dizer do fundo do meu coração, amiga. Se esse cara quiser você, ele realmente quer e está confuso, deixa ele sofrer, deixa ele sentir falta, deixa ele receber um não, porque às vezes aquela coisa de criança animada, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, ele precisa levar um não de vez em quando para acordar, porque ele sabe onde você mora, onde você trabalha, quem são seus amigos, seus familiares. Se ele quiser, ele amanhece na porta da tua casa e fala assim, ó, vamos lá, vamos conversar. Dá uma trucada, você não tem nada a perder com isso. Ah, mas eu não sei se eu tenho coragem. Então, amiga, você vai ficar quanto tempo empatando a sua vida, seu sentimento, ocupando o seu coração em uma coisa que não vai dar certo. Se você deixa o lugar do teu coração ocupado, como é que você vai deixar espaço para que alguém entre e faça você feliz? não estiver vazio. eu acabei agora ficando até meio preocupado aqui, porque vocês mulheres começaram a ficar todas muito íntimas, amigas, e a Fernanda aqui dando essa orientação é que vai sofrer muito, porque a forma que ela está sugerida aí é o homem depois lá choramingando, indo atrás, mas eu acho que vale a pena. para nós homens também, existe o lado da vaidade do homem, existe o lado sensível do homem, e existe esse lado que é do respeito com a mulher, que seria buscando realmente essa identidade com o relacionamento e também ele se firmando. o que ele quer realmente, ele quer um compromisso sério, ele quer apenas uma aventura, então eu acho que a Fernanda aqui, ela é muito importante porque traz para nós essa especialização na sensualidade e nas dicas para vocês mulheres. Nosso programa Show Magazine TV tem a oportunidade, todas as terças e quintas, de estarem trazendo aqui as tuas indicações. Por favor, escrevam, compartilhem e façam como esta moça que acabou dizendo hoje, qual é a sua reclamação juntamente com o seu companheiro na busca de uma solução. Fernanda, eu acho que hoje nós atingimos realmente um propósito que foi de orientar bem e que as moças e mulheres que estejam nos assistindo saibam realmente como se comportar, porque ter alguém conselheiro, às vezes é a nossa mãe, a nossa irmã, mas acho que ter alguém profissional como você, acho que também é imprescindível. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nas terças e quintas e assim, só mais um recadinho final, meninos não são terem medo, as mulheres quando se empoderam, empoderam vocês também, porque a partir do momento em que a gente assume o que a gente quer para a nossa vida, a gente dá a oportunidade dos homens também assumirem o que eles querem para a vida deles. Então, vai ter mimimi, vai ter choro? Não tem problema. Levanta a cabeça, se organiza, que a vida continua. Então, para os homens fica a dica, mulheres empoderadas empoderam os homens também. Então, vamos lá, cada vez mais a gente trabalha para os relacionamentos serem felizes. Manda seu caso, manda seu tema, quinta-feira que vem, quinta-feira, né, agora eu estarei aqui, esperando por você, esperando por você lá no nosso Facebook e esperando o seu caso aqui no nosso WhatsApp. Fernanda, eu acho que hoje o Gustavo está ausente, mas acho que estamos fazendo a nossa parte e eu agradeço aí a sua participação. Eu acho que nós dois fizemos aqui um bem bolado e você aproveita porque só o Show Magazine TV tem a Fernanda Paulinho e ela é especialista em RD, é isso? DR. DR. Eu só mudei um pouco, mas é uma discussão. Assim, na verdade, a gente até brincou esses dias internamente que não é só discutir a relação, é divertir a relação, porque também é uma forma da gente, né, colocar vários pontos de vista para que você em casa possa criar, assim, o seu próprio conceito e às vezes pensar coisas que você não tinha tido oportunidade, né, estando dentro e inserida no contexto de olhar com uma certa clareza. Então, fica aqui o nosso convite para quinta-feira você acompanhar mais uma DR na TV. DR na TV. Nós vamos, então, a breve intervalo e já voltaremos daí com o segundo bloco. Fique atento no Show Marcas em TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.